Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. No começo da semana, podemos ver Marte exatamente à direita da Lua. A Lua nos serve de referência para vê-lo. Você se lembra que há duas semanas, a Lua, bem próxima à Terra, nos permitia ver Saturno na outra extremidade do Sistema Solar. Em duas semanas, a Lua completa metade de sua viagem em torno da Terra e se alinha com Marte. Olhando para a direção leste onde a Lua nasce, você pode ver Marte exatamente à direita dela, um pouco mais amarelo do que as estrelas que o cercam. Mas, atenção! Esta aparente vizinhança da Lua, do planeta Marte e das estrelas, é enganosa. A Lua fica bem próxima. O luar chega a nós em um segundo. A luz que Marte reflete em nós leva oito minutos para chegar na Terra. A estrela que está à direita de Marte fica tão afastada que sua luz partiu de lá há mais de 300 anos, no tempo de Luís XIV. As estrelas ficam bem distantes, inacessíveis. Os planetas ficam próximos e nós somos a primeira geração a ter o Sistema Solar em nossas mãos. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do Universo que os homens possuíam na Antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do Universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes, eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do Universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do Universo, mas sim um Sol e a Terra eram um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Esta descoberta mudou a percepção do Universo. A Terra encontrava seu verdadeiro lugar. Se hoje viajamos juntos na nave Terra descobrindo o mecanismo do sistema solar, pense em Copérnico. Foi um pouco graças a ele. Por que a Terra gira? Toda massa que adquire velocidade, um impulso qualquer, um impacto que não visa seu centro, vai começar a girar. É isto que não para de acontecer com a matéria desde o Big Bang, a explosão de origem há bilhões de anos. Logo, tudo gira. Resumindo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo. Enormes as galáxias giram, as nebulosas, compostas de gás e de poeiras, giram. Contraem-se, com uma grande massa ao centro. O Sol. O resto, sempre em rotação, se condensa em planetas, e um destes planetas, sempre em rotação, é a Terra. A rotação da Terra, nós podemos ver. A sombra de uma casa que se desloca durante o dia, ou os raios de sol que entram pela janela, e que deslizam lentamente sobre o chão de seu quarto. É assim que todos os dias, a toda hora, sem instrumento astronômico, você pode ver a Terra girar. A rotação da Terra pode ser rápida ou lenta, dependendo de onde estejamos. Cada um dos três círculos dá uma volta completa em 24 horas. E dentro destas 24 horas, é o círculo maior que percorre a maior distância. Logo, é no Equador que a Terra gira mais rápido, a 1.600 quilômetros por hora. É em Curu, na Guiana e no sul dos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, que lançam os foguetes para o espaço. Para escapar da atração da Terra, são necessárias velocidades muito grandes. Logo, os 1.600 quilômetros por hora que a Terra soma à velocidade dos foguetes, já é um ganho enorme. A alguns quilômetros do Polo Norte, bem perto de seu eixo de rotação, a Terra gira apenas a 3 quilômetros por hora. Poderíamos andar tão rápido quanto a rotação da Terra. E aqui, entre a Escócia e o Canadá, a Terra gira aproximadamente a 900 quilômetros por hora. Esta é a velocidade dos aviões que você pega para ir da Europa à América. Um extraterrestre que nos observa de longe poderia ver o avião decolando de Paris, depois o avião fica quase imóvel, enquanto lá embaixo a Terra gira. Depois o avião aterrissa em Nova York. Você chega em hora local, quase na mesma hora em que partiu. Para o passageiro que voa de Paris a Nova York tão rápido quanto a rotação da Terra, o tempo para. E para aquele que quer telefonar para seu amigo em Nova York ao meio-dia, por exemplo. Ele arrisca acordá-lo, pois em Nova York são apenas 6 horas da manhã. Por quê? Porque a Terra gira. Ela mostra ao Sol, a cada hora, outra de suas fatias, um outro meridiano. No meridiano, o que fica de frente para o Sol é meio-dia. Paris, Nova York, constitui um quarto da Terra. Um quarto da volta completa que a Terra dá em 24 horas. E um quarto de 24 horas são 6 horas. Paris, Nova York, 6 horas de diferença. O Sol em Paris fica acima do meridiano. É visível em Nova York também e nasce exatamente no horizonte. Ao mesmo tempo, em Tóquio, ele se põe. Dentro de 6 horas, quando a Terra terá girado um quarto de volta e apresentará o Sol meridiano de Nova York, será meio-dia em Nova York e em Paris serão 6 horas da noite. O Sol será visto se pondo no horizonte. A rotação da Terra traz a cada minuto uma outra cidade, um outro país, que fica de frente para o Sol. Cada cidade, cada país, tem uma hora local diferente. Com a invenção do telégrafo e do telefone, foi preciso regulamentar tudo isso e a Terra foi dividida em 24 fusos horários. Paris, Nova York, 6 horas de diferença. Esta é uma distância no espaço ou no tempo? Nos dois, sem dúvida. Também voamos tão rápido quanto a rotação da Terra. Nossas sondas espaciais alcançam Júpiter e Saturno em suas órbitas. Nossas dimensões humanas viraram dimensões planetárias. O Sistema Solar está em nossas mãos. Passearemos no próximo programa na companhia dos planetas que giram em torno do Sol, como a Terra. Mas onde eles ficam? Mostraremos a você como localizá-los graças à tela de fundo do zodíaco. E como os astrônomos faziam antes da invenção do telescópio. Mostraremos como o astrônomo dinamarquês Tico Brahe, do alto de seu poleiro de três andares, media as passagens de Marte. E como Johannes Kepler, que tinha herdado cadernetas de Tico Brahe, descobriu que a Terra e os planetas não circulavam em órbitas em forma de círculos, mas de elipses, o que nos faz compreender como funciona o Sistema Solar. Por que Marte às vezes anda para trás e descreve circuitos no céu? Um enigma milenar. Daremos a resposta no próximo programa. Prepare-se para o alinhamento Terra-Lua-Sol e para as grandes marés. Mostraremos por que a Lua nova provoca marés mais fortes. Mas por que existem duas marés por dia, dos dois lados da Terra, se a Lua passa apenas uma vez? A demonstração no próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Amém.